Olá Goiabas, hoje então a gente vai fazer um treino adaptado de crossfit, a gente achou esse arquivinho bonitinho na internet tem vários treinos, não tem todos, mas tem vários treinos de crossfit Mas o legal é que são nomes de meninas! Sim, são nomes de meninas, tem nome, chama Bárbara, Mary, Cindy, Eva, Amanda, Nancy e a gente vai fazer, a gente escolheu dois pra fazer, a Daphne vai fazer um, vou fazer outro, a Daphne vai fazer o Cindy 5 barras fixas, 10 flexões de braço e 15 agachamentos, isso durante 20 minutos, nós vamos adaptar, vamos fazer 10 minutinhos aqui só O Diego vai fazer o N, que na verdade são dois, damos ou não? São dois exercícios o N, né? Double Unders e abdominais Double Unders é aquela pula corda que você bate a corda duas vezes a cada salto que você dá A gente não tem corda aqui, porque não dá pra pular corda por causa do teto, então o Diego vai substituir por corridinha no lugar Estão correndo no lugar, então a cada dois passos eu vou contar uma repetição São esses dois exercícios, fazendo 50 repetições de cada, depois 40 de cada, 30 de cada, 20 de cada e 10 de cada Vamos fazer isso durante 10 minutos Então é corridinha e abdominal Corrida abdominal, corrida abdominal, corrida abdominal, corrida abdominal, corrida... Entendi E a Daphne vai fazer barra fixa, flexão de braço e agachamento, 5, 10 e 15 repetições e descansa quando precisar Todos os exercícios com peso do corpo Exatamente, se você tiver aquecido e tiver no pique Você pode tentar acompanhar a gente neste treininho, beleza? Vamos Sentiu dor, sentiu desconforto, sentiu alguma articulação... para Faz o seu ritmo, de boas Não tem problema, para antes, tá? Já estamos a postos, né Feroz? Você está muito animado para o treininho Bate o quê? Yes! Então, estamos com o cronômetro na mão, vamos torcer para a bateria do GoPro durar o suficiente Vai Play! Eu vou começar correndo Tchau, 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 tchau 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Obviamente eu estou contando cada dois passos, uma repetição, agora eu vou fazer 50 abdominais aqui, o abdominal que eu acho tranquilo. E eu vou fazer flexão igual no crossfit. 50, agora eu vou para 40, 40. 5. 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 6. 5. 6. 6. 6. 7. 7. 10. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 12. 10. 11. 12. 20. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí